Quantas pessoas não passaram 20, 30, 40 anos trabalhando por um salário mínimo? E o que essas pessoas não deixaram de realizar? Porque não é você quem manda na sua agenda, alguém manda na sua agenda. Empreender ou ser CLT? Por favor, deixa aí nos comentários o que você considera sendo vantagem e desvantagem de cada uma das escolhas. É isso mesmo que você leu na capa desse vídeo. Abandone seu emprego agora. Por que? Você sabia que se você ganhar um salário mínimo com todos os seus direitos garantidos, o valor de um dia de trabalho seu, dá para comprar somente uma sandália dessa? Pois é, direitos como FGTS, multa do FGTS, recolhimento do INSS, décimo terceiro. Ainda assim, um dia de trabalho seu dá para comprar esse aqui. Será que é justo você trabalhar um dia e valer apenas uma sandália dessa daqui? Agora eu entendo por que eu saí nas ruas aqui do meu bairro, perguntando para algumas pessoas que trabalham por conta própria se elas deixariam o trabalho delas para trabalharem comigo e ganhar um salário mínimo com todos os direitos. E sabe o que disseram? Não aceito. Olha só o que disse aqui esse peixeiro. O senhor, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Certo. O senhor vai largar esse trabalho aqui, esse ponto, eu mostro o trabalho. Largar esse trabalho aqui de estar vendendo o peixe, e eu vou lhe fazer a proposta do senhor trabalhar para mim, ganhando um salário mínimo com todos os seus direitos garantidos. FGTS, R$1.17, décimo terceiro de salário. O senhor quer deixar esse aqui e ganhar um salário mínimo trabalhando comigo? Charles, eu agradeço muito a sua proposta, mas para mim ser sincero, aqui nem três salários mínimos não dá para mim desistir disso aqui. Só nem três salários mínimos? Nem três salários mínimos não dá para me desistir. Então você está faturando mais de quatro mil contas aqui. Você está bem de vinda, hein? Não estou muito bem, entendeu? Mas para um salário mínimo, eu mesmo... Eu vou lhe dar... Olha só, vou recolher o seu INSS, pagar o seu 10.16, o senhor vai comprar roupa no final de ano, senhor. Certo. Mas eu aqui, eu pago o meu INSS. Só o fato de eu conseguir pagar o meu INSS, para mim, é quase o suficiente. Tá bom, então me responde. Quanto é que está o quilo da escama? O quilo da escama está R$28,00. Ok, assim também está fácil. Então nesse vídeo eu quero te mostrar um comparativo entre empreender e ser CLT. O que é melhor? Então, para que você entenda, eu fiz o seguinte cálculo, que mostra quanto custa um dia de trabalho de uma pessoa que recebe um salário mínimo. E para espanto meu, olha só isso aqui. Eu já peço que você deixe o seu like nesse vídeo e envie ele para todo mundo que ganha o salário mínimo. Considerando que você vai receber o líquido de R$1.221,00, porque vai descontar o INSS aqui, ok? Aí você vai receber os 8% do FGTS em cima do salário mínimo, R$1.115,00. Eu ainda vou calcular a multa dos 40% do FGTS também para você. Vou colocar um 12 avos de férias. Vou colocar um terço de férias. E vou colocar o 10 terceiro salário proporcional de um 12 avos. Ou seja, somando tudo isso aqui, que dá R$1.724,58. Resumindo, um dia de trabalho seu vale R$57,49. E uma hora sua vale R$7,83. Aí eu te pergunto, se você começar o negócio próprio, será que em um dia você não consegue fazer R$50,00? Claro que você consegue, certamente. E aí justamente eu estou começando também um outro quadro no canal chamado Empreender ou ser CLT. E aí eu vou te mostrar esses comparativos. O primeiro comparativo é isso aqui. Olha só como é que fica limitada a vida de quem ganha um salário mínimo. É bem pouco. Imagine só o seu esforço diário valendo R$57,00. Enquanto alguém, por exemplo, que trabalha vendendo peixe ali, não quer receber um salário mínimo. Ele vai ter o tempo dele livre. Ele não vai trabalhar 8 horas por dia. E é só ele fazer a seguinte conta. É só ele imaginar que ele é um empregado e tirar o 8% do FGTS, tirar 40% da multa, tirar um 12 alvo de férias, recolher o INSS, que ele tem todos os recursos disponíveis como se fosse um trabalhador normal. Só que ele ganha mais. Então, ser CLT, muitas vezes, as pessoas buscam por causa de quê? Elas dizem que é segurança. Aí eu te pergunto, segurança, quem te garante a segurança? O teu patrão te garante a segurança? E se o patrão estiver passando por alguma dificuldade, qual é a segurança que você tem? E se você fez alguma coisa que o patrão não concordou, qual é a segurança que você tem? Então, engana-se nós que temos segurança no emprego. Porque nós temos, na verdade, a insegurança com a nossa capacidade. Nós achamos que não somos capazes de começar um negócio, nós achamos que não vamos dar conta, nós achamos que não iríamos para frente. Com isso, a gente decide entregar o nosso dia nas mãos de alguém e confiar que ali eu tenho segurança. Então, se a sua resposta em não começar um negócio próprio, é porque você tem medo de perder, porque lá no trabalho você tem segurança, é falsa essa segurança. Não é verdadeira. Agora, é claro, começar um negócio próprio tem os seus dilemas? Tem. Porque é você quem vai ter que tocar o seu negócio. É você quem corta, é você quem entrega. Inicialmente é assim. Mas o resultado depois é muito melhor. E quando você tem um negócio próprio, você tem liberdade de tempo e muitas vezes também liberdade financeira. Mas quando você trabalha por um salário mínimo, você não tem outra liberdade financeira. Imagine alguém que ganha um salário mínimo e ele paga um aluguel de R$500. E ele paga uma alimentação de R$500. E ele paga uma luz de R$100. E uma água de R$100. R$500, R$100, R$200. Olha o líquido dele. Você quer viver sempre limitado a isso aqui? Ou você, por exemplo, quer começar o seu negócio? Claro, sem deixar o seu emprego. Não é isso que eu quero que você entenda aqui. Não é que amanhã eu tenho que... Não. Mas paralelamente ao seu emprego, começar um negócio próprio. Começar a vender um bolo na rua. Começar a vender outra coisa. Então você precisa entender que o que se vende é produto ou serviço. Serviço, a partir do seu conhecimento em alguma coisa. Produto, aquilo que você pode produzir ou intermediar. Então você começou a vender alguma coisa. Prestou algum tipo de serviço. Vai ganhando dinheiro. Ganhando dinheiro. Ó, outro dia veio alguém aqui na minha casa e ele plotou o meu notebook. Sabe quanto foi que custou o trabalho dele? R$50. A mão de obra dele foi R$50. E ele trabalha numa empresa. Então em uma hora de trabalho, ele ganhou o equivalente a um dia de trabalho de um assalariado. Em uma hora, ele ganhou um dia. E ainda faltam pra ele mais sete horas pra que ele possa fazer mais renda. Ou seja, quando você escolhe viver limitado a um salário mínimo, você limita os seus sonhos, você limita o seu futuro, você limita o seu tempo, porque você vai se limitar ao seu tempo, porque a sua família vai depender da sua presença também. Não é só dos seus recursos. E você também limita a sua renda. Quando você decide começar o negócio, claro, vai ser difícil pra você. Não vai ser rápido. Mas você não vai ter limitação de sonhos, porque pode ter meses que você pode ganhar pouco, mas tem meses que você pode ganhar muito. É assim que funciona quando tem o negócio próprio. Você não tem limitação de futuro, porque você vai conseguir pensar em viajar, pensar em construir. Você não vai ter limitação de tempo, porque você vai trabalhar duro? Vai. Geralmente quem tem negócio próprio, eu que tenho negócio próprio, tem dias que a gente trabalha praticamente quase o dia todo. Mas às vezes tem dois, três dias que a gente não faz alguma coisa. Descansa. Decide descansar. Mas quando você tem um emprego, você não decide descansar. Porque não é você quem manda na sua agenda. Alguém manda na sua agenda. E você também não terá limitação de renda. Por quê? Porque vai ter meses que você vai ganhar menos, e meses que você vai ganhar mais. É só fazer essa distribuição aqui como se fosse um assalariado. Então, doutor, você tá dizendo o quê? Que eu tenho que abandonar meu emprego? Não. Eu estou querendo cutucar você. Pra entender que você não precisa ficar limitado a um salário mínimo. Seja você aprender novas habilidades, para quem sabe então, já que você quer a falta de segurança de um salário, de um emprego, você então começar a galgar níveis maiores, cargos maiores, pra você começar a ter mais agenda disponível, pra você começar a ter uma renda melhor, pra você poder começar a fazer outras coisas. Porque quantas pessoas não passaram 20, 30, 40 anos trabalhando por um salário mínimo? E o que essas pessoas não deixaram de realizar? Agora é claro, toda escolha vai ter os seus riscos. O salário mínimo tem o seu risco. Qual o seu risco? Você depende das falsas seguranças de alguém, e quando você trabalha por conta própria, você tem o risco, porque você sabe que tudo depende a priori de você. Com o crescimento, você pode começar a repensar o seu modelo de negócio, e como é que ele funciona. Mas nesse vídeo em específico, o que eu quero te motivar é não viva preso a um salário mínimo. Empreender ou ser CLT? Por favor, deixe aí nos comentários o que você considera sendo vantagem e desvantagem de cada uma dessas escolhas. Um grande abraço para o Equilíbrio, eu espero ter cutucado você aí a repensar sobre esse salário mínimo, e até o próximo vídeo. E aí